Ai ai, que legal! Nós finalmente chegamos na nossa nova casa! Estou tão animada! Agora ela está um pouco estranha, mas não se preocupe, porque nós vamos transformá-la no nosso castelo! Mas o que o Neko e seus pais não sabiam é... A última coisa que esse lugar daria a eles seria a paz! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, está trazendo mais um vídeo no canal! E hoje pessoal, sexta do terror, eu estou trazendo para vocês o game aqui dessa raposinha galera, que se chama Nekomil! Eu vou chamar ele de Neko, beleza? O que vocês acham? É o seguinte pessoal, o Neko tem pesadelos à noite e ele acorda com vontade de ir no banheiro, né? Normal, até aí normal! O problema é que ele tem medo de chegar até o banheiro e acaba fazendo xixi nas calças! Então a gente tem a missão aqui de ajudar ele a chegar até o banheiro, beleza? Bora lá então! Está aí o nosso querido Neko pessoal! Ele está chegando aqui ajudando a desempacotar toda a mudança da família! E eu estou vendo ali que tem um boneco já meio que em destaque aqui no nosso vídeo! Está aí ó! Ele pegou para brincar o boneco, olha que legal! O Neko é uma raposinha bem engraçada né galera? Dá uma olhada nele! Ei Neko, o que você tem aí meu pequeno? Esse seu novo amigo está um pouco sujo né? Vamos tirar a poeira dele! Dá ele para mim e eu vou limpar, depois eu te devolvo! Nossa! Ele acende! Acho que isso vai ser bem útil para você durante a noite, porque não temos nenhuma lâmpada na casa ainda! Que chatice né? De onde veio essa pelúcia imunda? Ei! Olha o respeito! Esse é o novo amigo do Neko! E tem mais! Ele acende! Nossa! Eu nunca tive um brinquedo como esse quando eu era um filhotinho! Ei Neko! Vamos lá para o andar de cima! Quero te mostrar o seu quarto! Olha que grande é o seu quarto! Agora vou te mostrar onde fica o banheiro! Vamos lá! Você lembra da música que inventamos para espantar o bicho papão? Você não vai mais precisar dela, pois os monstros não te assustam, certo? Porque agora você é um grande garoto, que sabe ir para o banheiro sozinho! E caso você encontrar algum monstro, cubra suas orelhas para não ouvir! Ou então, cubra seus olhos para não vê-lo! E tem mais! Você ainda pode usar a luz do seu boneco para cegar o monstro! Que corajoso é você, Neko! Vocês dois! Ei, olha quem chegou! Ei, vocês dois! Pare de brincar! E venham para o andar de baixo! Temos que arrumar essa bagunça! Bora lá então, pessoal! Vamos jogar a primeira fase aqui, ó! Você vem comigo! Esse é o nome da fase, hein! E aí, Neko! Tudo beleza contigo, meu amigão? Nossa, tem uma galinha ali atrás? Vem aqui! Nós vamos encontrar uma casa para você! Como assim? Eu já tenho uma casa, amigão! Quem é esse passarinho aqui atrás, pessoal? Apesar de você não entender isso agora, no futuro você vai me agradecer! Como assim? Você venha comigo! Venha comigo! Olha, ele está repetindo, galera! Tadinho do Neko! Nossa, ele está bem assustado, pessoal! Ah, era um pesadelo, galera! Ah, era um pesadelo! Agora eu estou acordado e está de boa, né? Boa, Neko! Nossa, ele está bem apavorado aqui, hein, pessoal! Bem apavorado mesmo, hein! Tadinho! Eu acho que agora é a hora que vai dar vontade nele de ir no banheiro, né? Olha quem está aqui! Um pesadelo? Por acaso você está com vontade de ir ao banheiro? Não se preocupe! Eu vou com você! Não tenha medo do monstro, porque eu conheço o ponto fraco dele! Você vai ver! Se você está falando, então beleza! Vamos lá! Bora lá! Faz de conta que eu confio, beleza? Olha a galinha ali, ó! Se você sentir a presença do monstro quando estiver indo ao banheiro, tente andar seguindo o ritmo da música e ele não vai notar você, entendeu? Vá em frente quando você ouvir as gotas pingando. Você vai conseguir! E eu vou te ajudar! Ah, não! Eu não vou naquele banheiro lá, não! É muito longe! Eu vou ficar aqui mesmo! Eu sei que você está com medo de ir ao banheiro, Neko, mas tenha coragem que você vai conseguir! Ok! Vamos lá, então! Ah, galera! É hora de ir para o banheiro, então! Vamos ver se vai dar certo isso aqui, né? Tá, pessoal! Eu estou vendo aqui que está enchendo ali, ó! Uma barrinha! É como se fosse a vontade de fazer xixi, né? Ó, a boneca está falando assim que vai me ajudar, ok? Eu tenho que andar no ritmo da música? Ah, não, galera! Tem um monstro ali, ó! O que eu faço? Ah, eu tenho que ir de acordo com os pingos que está falando, ó! Tá, eu estou tentando! Não sei se está dando certo! Nossa! O passarinho me viu, galera! Como que eu tinha que fazer? Ó, soa como a água! Cubra seus ouvidos, beleza! Para não ouvir o lagartão ali, galera! Tinha um lagartão bem aqui em cima, eu cobri aqui meus ouvidos! E beleza! Ó, de novo aquele passarinho lá, galera! A galinha! Ó, no ritmo! De novo! Ah! Não está dando certo, não, galera! Aquele passarinho ali, eu não estou conseguindo fugir dele, não! A galinha, ó! Você tem medo da janela? Feche os seus olhos! Beleza! Nossa, o tanto de gota que estava caindo ali em cima! Porque o... O Neko tem medo da janela, pessoal! Tá, beleza! Ó, estou chegando, eu acho, hein! Estou chegando aqui, galera! A porta está aberta, eu acho que ali é o banheiro! Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Eu acho que a gente vai conseguir, pessoal! Estou chegando aqui, ó! Tá! Não, não, não! Passarinho de novo! Deixa eu tentar ir bem silencioso aqui! Ah, não, amigão! Olha que desastre, galera! Aconteceu uma tragédia aqui no corredor! Não! Não deu, não deu certo, pessoal! Eu vou tentar de novo, vamos ver se a gente consegue chegar no final, né? Sem que eu faça xixi nas calças ali, o Neko, né? Tá, pessoal, vamos lá! Eu estou tentando andar aqui no ritmo da música, ó! Tã, 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 tã... Aqui, ó! Tem que... Esse aqui eu tenho que fechar os ouvidos, né? Tampar as orelhas ali para não ouvir, ó! Ok! Beleza! Consegui passar o primeiro, o lagartão já foi! O problema é aquela galinha! Eu não consigo... Eu não consigo passar dela... Aqui, ó! Eu vou fechar os olhos para ver... Não! De novo! O que eu estou fazendo de errado? Aqui eu tenho que fechar os olhos, né? Para não ver a janela aberta! Acho que eu já passei dela... Será que eu passei? Acho que sim! Dá para usar aqui a lâmpada também da boneca, né? A luz da boneca! De novo a galinha, galera! Fecha os olhos... Não! Eu tenho que andar no ritmo de alguma coisa ali, eu não consegui ler! Ó! Tã, tã, tã... Parece que eu estou andando no ritmo da música! Não! Eu vou tentar andar no ritmo das gotinhas ali caindo! Não deu certo! Estou chegando no banheiro, pessoal! Eu estou bem perto, só que está enchendo a barrinha já! Acho que eu vou conseguir, galera! Chegamos no banheiro! Ai, que alívio! A carinha do Neko! Muito bom, amigão! Conseguimos, hein? Passamos a primeira fase aqui, pessoal! Vamos para a próxima, então, ó! Essa aqui, ó! Eu não consigo ver... Quem? Ele? Ou ela? Não sei! O que é isso aqui, pessoal? Tem alguém com o olho vermelho aqui! Eu achei que era até o Neko, mas não é, não! Está andando na rua essa hora, meia-noite! E o amigão ali está andando sozinho, ó! Na rua deserta? Eu teria medo, hein! Mas, beleza! Vamos ver! Quem é esse personagem, pessoal? Tem um bigodinho ali, como se fosse um... É um outro lobinho, né? Parece um outro lobinho, mas... Mas está correndo? Foi para a minha casa? É a casa do Neko, pessoal! Aqui ele, ó! Está dormindo um sono tranquilo... Tem uma luz de um carro ali, parece, ó! Ó, meu Deus! Não! Não o quê? O que eu fiz? Pessoal, eu acho que isso aqui é mais um pesadelo, ó! Me desculpe! Eu sinto muito! Eu não consigo ver... Ela ou ele? Eu não sei o que vem depois ali! Eu não consigo ver! Eu não consigo ver! Ah, era mais um pesadelo, pessoal! Aqui, ó! Era um pesadelo, pessoal! Confirmado! Beleza! Estou levantando aqui já, ó! Nossa, ele está com muito medo! Por que será? Por que será que ele tem tanto pesadelo à noite, pessoal? Tá, nessa hora eu acho que vai chegar o bonequinho aqui, né? Ó, que legal! Outro pesadelo, Neko! Fique calmo! Eu estou aqui com você! Eu tenho um motivo para você se animar! Eu sei qual é o ponto fraco do monstro! Você vai ver! Quando você avistar esse carro vindo, fique preparado! Assim que ele chegar perto, acenda minha luz para cegar ele! Neko, escuta aqui! Ontem você conseguiu chegar ao banheiro a tempo! Você é um campeão! O Neko está com muito medo, galera! Olha a cara do preocupado dele! Atenção às minhas indicações! Eu vou te dizer o momento que você tem que cegar ele! Ele quem? Ah, o carro, né? Ó! Ah, 3, 2, 1... Pá! Consegui, galera! Ah, não! Ah, eu estou de costas! Ah, eu achei que ele não ia me ver, galera! Espera aí! É para cá, ó! Eu estava andando de costas para ver se dava certo, mas não deu! Tá, aqui tem um lagartão! Nossa, pessoal, já está na metade! Como que eu faço? Vou fechar os olhos, então! Nada que eu faça aqui dá certo com a galinha, galera! É muito difícil de passar por ela! Tá, mas vamos tentar! Aqui, ó! 2, 1... Pá! Consegui! Esse é tranquilo! A janela! Eu tinha esquecido! Olha o tanto que está enchendo ali! Nossa, galera! Eu perdi muito aqui da minha barrinha! Aqui, ó! Para de ouvir esse amigão! Eu estou achando que não vai dar, pessoal! Está muito cheio já! Pá! Não! Aconteceu de novo! Não deu certo, galera! Ó! E ainda veio a raposinha para me assustar ali, né? Vamos tentar de novo! Agora eu vou conseguir! Eu tenho certeza! Tá, vamos lá! Atenção para as minhas indicações! Beleza! Vamos lá! Eu acho que agora vai vir o carro, né? 3, 2, 1... Pá! Consegui! Ah, esse aqui, galera! Eu desisto! Eu vou ter que aprender, mas eu não sei como é que eu faço, não, ó! Eu prefiro já levar o susto de uma vez, mas não ficar muito parado, não! Eu tenho que tentar chegar até o corredor... Antes que encha a barrinha do xixi ali, ó! Aqui... Não! Aqui tem que fechar os olhos por causa da janela! Ele tem medo de ver a janela aberta à noite, pessoal! Será que já passou da janela? Já? Já passou, ok! Pã! 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 Aqui, ó! 3, 2, 1... Pá! Consegui! Haha! Muito bom! Ah, aqui! Eu vou fechar os olhos, mas não dá certo! Tem que tentar cegar ele! Talvez eu... Ó, o lagartão... Depois do lagartão já foi, pessoal! Ó! Cuidado, Neko! Você está prestes a fazer pipi! Haha! Um... Pã! Consegui também! Galera, acho que a gente vai conseguir, hein! Tô passando aqui a segunda fase já! Aê! Chegamos, pessoal! Ah, que alívio! Chegamos a tempo no banheiro! Haha! Muito bom, pessoal! Pessoal, já passamos aqui essas duas fases! Essa aqui e essa segunda, agora a gente tem que ir pra terceira! Mas eu vou ficando por aqui, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais! Se você chegou nesse vídeo aqui e ainda não é inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever, beleza? Então, até o próximo vídeo! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!